Olá, mais uma vez, bom dia. Nós voltamos a falar aqui do Ministério da Economia, Bloco K, aqui da Esplanada dos Ministérios em Brasília, onde acabou de ser lançado o portal Painel de Viagens, um site que reúne informações sobre os gastos com viagens de funcionários, seja militares, servidores públicos, empregados públicos ou qualquer pessoa que esteja colaborando com o governo federal. Todas essas informações vão ficar disponíveis na internet para qualquer cidadão que queira acessar essas informações de maneira simples, fácil, para aumentar a transparência dos gastos do governo federal. Quem participou desse lançamento agora há pouco foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele falou da importância, primeiro ele elogiou os funcionários aqui do Ministério que participaram da produção desse site e ele também falou da importância da transferência de renda para as pessoas que realmente precisam da transferência de renda do governo federal. E ele explicou que o lançamento desse portal também vai ajudar a garantir uma melhor transferência de renda. O governo não pode ser uma máquina de transferência perversa de renda, seja através da previdência social, seja através dos impostos, dos subsídios. Nós temos que ser uma sociedade que faça transferências legítimas de renda, que atenda aos menos favorecidos. E se nós não formos eficientes, se houver um desperdício enorme de recursos aqui em Brasília, o dinheiro não chega lá embaixo, que é onde o povo está. O povo vive nos municípios. Nós somos uma máquina de serviço, nós temos que ser uma máquina eficiente. Então, esse painel de viagens é mais uma ferramenta que esse grupo de jovens está trazendo para servir a população brasileira melhor. Transparência, eficiência, um bom serviço. Tá, e essa foi a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, aqui no lançamento do painel de viagens, um site voltado para a transparência dos gastos públicos. E quem também participou do lançamento desse site foi o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ele explicou que esse portal é uma ferramenta que vai ajudar os gestores a usarem de forma mais eficaz o dinheiro público. Mais uma vez, o Ministério da Economia dá uma demonstração do trabalho sério que está sendo feito. Já vem de longo tempo trabalhando com a parte de transparência das informações, de disponibilização de dados realmente de uma forma estratégica que permita aos tomadores de decisão tomarem essas decisões com base em dados, com base em informações realmente úteis. Hoje, o painel de viagens, ele vem com essa, é mais uma iniciativa que corrobora essa atividade que já vem sendo feita. Os dados que estão aí vão facilitar muito a tomada de decisões, permite a comparação de dados, a verificação, inclusive, se a compra que a gente está fazendo é melhor, até para a gente pensar um modelo de compra de passagem que seja mais efetivo. E quem também participou do lançamento desse painel, do painel de viagens, foi o secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital, Gleison Rubin. A gente vai conversar com ele agora para saber mais sobre esse site. Secretário, explica para a gente qual é a importância desse site, como que ele vai funcionar. Os gastos com passagens e diárias representam uma das despesas mais relevantes do governo federal. Em 2018, foram mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais gastos nessa finalidade. Boa parte dessa despesa é realizada em atividades finalísticas, de segurança, de saúde, de educação. E é importante ter uma ferramenta que ofereça para o cidadão condições de acesso a como cada órgão está aplicando esse recurso. Quanto que se gasta em passagens, em diárias, qual é o tempo médio de afastamento dos servidores, se essas reuniões são de fato necessárias, se essas atividades não poderiam ser executadas a partir de outras formas. Então, é uma ferramenta também de controle social e de melhoria da gestão. E existe o cidadão que acessar esse site, ele precisa fazer algum login, ter alguma senha? Como é que funciona? É uma ferramenta de acesso livre. Não há necessidade nem de cadastro, não há campo de senha, campo de login. Apenas acessar o endereço, paineldeviagens.economia.gov.br e começar a utilizar a ferramenta. O Brasil tem se convertido num dos melhores exemplos recentes de governo aberto. E esta é mais uma ferramenta que vai consolidar essa percepção. O senhor estava falando também da percepção da necessidade que o governo sente de urgência de trazer essas informações para a população? Isso porque o Brasil foi um dos últimos países da região a ter uma lei de acesso à informação. Ela é de 2011, regulamentada em 2012. É, portanto, uma realidade ainda em processo de consolidação. Como nós fomos um dos últimos países a entrar, é importante recuperar o tempo perdido e a cada dia oferecer novas facilidades ao cidadão. Como essa ferramenta que roda em tablets, em smartphones, que não necessita de senha, algo que pode ser consumido a qualquer momento e de qualquer lugar. Agora, secretário, é importante também falar que esse site, ele não só joga os números lá para o cidadão tentar interpretar. Existem também já ferramentas para que o cidadão possa fazer comparações dos números, dos valores gastos. Perfeitamente. É uma ferramenta que conduz o cidadão por uma experiência de navegação. Então, nós temos condições de escolher um órgão, de escolher um período do ano, de escolher um meio de transporte, uma origem, um destino. Tudo isso para que o cidadão, mais rapidamente, chegue à informação do seu interesse, sem necessidade de manusear grandes bases de dados. Então, ok, secretário. Muito obrigado pela entrevista. E agora a gente vai direto para São Paulo, onde o repórter Ricardo Ferraz tem mais informações sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ricardo, é com você. Bom dia, Leandro. O presidente Jair Bolsonaro continua a se recuperar aqui no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul da capital paulista. As informações que a gente tem dessa manhã é que o presidente acordou bem, está bem disposto e já tomou o café da manhã. Ele comeu um mini pão francês, duas bolachas água e sal e também fruta cozida. Todos esses alimentos fazem parte da dieta sólida, que já foi introduzida no dia a dia do presidente Jair Bolsonaro aqui no hospital. E ele tem reagido a esses alimentos sem nenhum tipo de intolerância. Um quadro que é considerado muito positivo pelos médicos, porque revela que ele já está praticamente recuperado das atividades do trato intestinal. Outra boa notícia é que o quadro pulmonar também apresenta praticamente resolução nas palavras que estavam colocadas ontem no último boletim médico, divulgado pela equipe multidisciplinar que atende o presidente da República aqui no Einstein. O presidente segue fazendo exercícios de fisioterapia, caminhadas, fisioterapia respiratória e a agenda segue sem nenhum tipo de compromisso oficial. Ainda também não há nenhuma informação oficial em relação à alta do presidente da República. Agora há pouco, o presidente utilizou mais uma vez as redes sociais para se dirigir à população e para falar de alguns atos de governo que estão sendo tomados durante esse período em que ele está passando aqui no hospital. Disse o presidente pelo Twitter, Para maior transparência e melhor empregabilidade do dinheiro público, informamos que todos os patrocínios da Petrobras estão sob revisão, objetivando o enfoque principal dos recursos para a educação infantil e manutenção do empregado à orquestra Petrobras. Voltamos a qualquer momento com mais informações do Estado de Saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro, aqui no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista. Continue acompanhando a programação da NBR, a TV do governo federal.